Salve galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, eita nóis, nóis de novo aí, mais um vídeo aí galera Esse vídeo aqui, aqui na cidade do 3 Rio, no Rio de Janeiro, né, chegando a 040 e a 393 novamente Tomando um cafezinho, que liguei de ferro Linguinha de ferro galera Aqui é o acesso em 3 Rio Rio de Janeiro e Salvador Olha o trem de novo galera Essas paisagens que eu acho bonitas Gente Tchau 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 Este lugar é bonito demais Bonito, bonito, bonito E vamos em busca do Feira de Santana pessoal Vou ter ficado uns dias parado em casa agora que eu não tenho que trabalhar não Está meio fracão de carga Vamos lá Eita nóis, pode chover, se chover eu acho legal, eu gosto de andar com chuva Não aquela chuva agrona, velho, doido, mas Uma chuva básica aí, pode chover o dia em dia do que eu gosto Eu acho legal Refresca os pneus, o pneu anda tranquilo, calminhos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Três rios galera Vamos lá, passar por uma beiradinha do Três rios Nunca fui dentro da cidade, mas Essa beiradinha do Três rios Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Olha o NH Eu já acho bonito o caminhão Bicudo Gosto para fazer dela O dia que eu trocar o Fênix vai sempre para o Bicudo 124, 113, qualquer coisa assim Vamos lá Chegamos no perímetro urbano E o rapaz me ensinou a botar um separador no meio das molas parabólicas Dizem que ficava macio o caminhão e eu coloquei gente Pior que fica mais macio mesmo Não fica mais aquelas batidas secas que ele dava Passava um quebra-mola um pouquinho rápido assim dava uma batida seca Agora não, agora ele vai na maciota, aquela balançadinha só Dava a gente É uma beiradinha do Pre-Rio galera Aí acaba aqui, a gente já pega a 040 ali Pegamos a 040 sentido Rio de Janeiro Já acessamos o viaduto para sentir o Salvador E o pitstop que eu fiz serviço outra vez de freio E o pitstop que eu fiz serviço outra vez de freio Vamos lá. Aqui vai para Belo Horizonte e aqui vai para o Rio. Tem gente, galera. Aqui estamos na 040, galera. E acessamos para Salvador, pessoal. Estamos na BR-393 aqui. BR-393. São quilômetros, vários pontos. Vários pontos de neblina, galera. Rio Bahia, 61 quilômetros para nós pegarmos a Rio Bahia, galera. E eu achava que isso aqui tudo era da Rio Bahia. E não é, pessoal. Começa lá na divisa com Minas Gerais é que começa a Rio Bahia. Esse lugar aqui é bonitão, mas tem umas curvinhas meio calebrosas. Escurvinha tenebrosa. Já está na hora de tomar o café, galera. Vai dando nove horas, já é hora do café. Esse lugar aqui é bacana, tranquilo. E aí, vamos lá. Gostoso, já tá, né? Eu posso te atar aqui. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Muito chique. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A outra vez que eu tava na Bahia ali, eu passei calor ali Fiquei 12 dias ali e passei muito calor Tá bom É bacana esse lugar, galera Olha que da hora A dançada por aqui Tá aí no postinho que eu nunca parei Eu ia fazer um café aqui, mas eu vou Lá no Lampião ou no outro lá da frente Descongelar o feijão que a dona Márcia fez pra mim ali, pra mim toda vez Amoçadão hoje Então tá, galera Salve bem grande a todos aí Até o próximo vídeo, se Deus quiser, ele quer Mas vamos continuar Nossa, sabe aqui Dá um pouquinho do rio aí pra finalizar Nosso vídeo aí Beleza, pessoal? Salve bem grande a todos Até o próximo vídeo, galera